Sejam todos bem vindos ao canal, eu sou o Reinaldo Santos aqui do canal Dicas de Móveis do Montador Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da loja Etna Que foi fundada em 2004, a Etna é referência no mercado de móveis e decoração Utilidades domésticas, organização, cama, banho e iluminação Com mais de 20 mil produtos em seu portfólio e marcas internacionais exclusivas Bom, vamos lá, esse aqui é o sofá cama de dois lugares, Sofia Cinza, 2.999,99 Ou 12 vezes de 250 reais sem juros Ah, lembrando, a loja Etna faz entrega em todo o Brasil Tudo em 12 vezes sem juros e garantia de 12 meses Esse sofá são disponíveis em várias cores Sofá de dois lugares Odessa, tramado Chumbo, 128 centímetros, 1,28 de 899,99 por 699,99 em 12 vezes de 58,34 sem juros Pessoal, compartilhe nas redes sociais esse vídeo Para sua mãe, para seu amigo, para sua esposa Sofá de três lugares, alói, couro, conhaque, 2,6 metros De 3.999,99 por 3.599,99 em 12 vezes de 300 reais sem juros Compartilhe também no WhatsApp Compartilhe também no WhatsApp Bom, o sofá de dois lugares extensível Bali, de suede, grafite, 1,80 de 2.599,90 por 1.799,99 ou 12 vezes de 150 reais sem juros Inscreva-se, curta no canal Toda semana tem novidades em imóveis e eletrodomésticos Esse aqui é o sofá de três lugares Odessa, tramado, chumbo, 1,60 de 1.299,99 por 999,99 ou 12 vezes de 83,34 sem juros Compartilhe e curta Compartilhe, curta Pessoal, deixe aqui embaixo, aqui nas mensagens, a cidade que você está Esse aqui é um sofá-cama, dois lugares Betim, de suede, verde, 2,10 metros 3.199,99 ou 12 vezes de 266,67 sem juros Olha que lindo esse sofá Esse sofá fica lindo mesmo, na qualquer sala Esse aqui é o sofá de três lugares extensível Novo, do gás, suede, 2,20 metros De 3.299,99 por 2.599,99 ou 12 vezes de 216,67 sem juros Esse modelo aqui eu já falei do modelo de dois lugares no início do vídeo Sofá-cama de dois lugares, clique de suede, suede, bege, 1,77 de 1.499,99 por 1.349,99 ou 12 vezes de 112,50 sem juros Pessoal, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, os links de todos esses sofás, tá? Diretamente para a loja e o nome deles todinhos Esse aqui é o sofá de dois lugares, retrátil, bar Pacena, tramado, cru, 1,98, 3.899,99 ou 12 vezes de 325,00 sem juros Vou deixar também aqui o link do meu blog, no site e no Facebook Dê uma passadinha lá, dê uma olhadinha lá para ver as novidades também Se inscreva lá no meu site Sofá de três lugares além, couro, preto, 2,36 metros, de 3.999,99 por 3.599,99 ou 12 vezes de 300,00 sem juros Se inscreva no canal pessoal, comente e compartilhe